O momento mais difícil meu foi da morte do Ronaldo, porque a gente estava num momento especial na empresa, de um crescimento, tudo estava andando muito bem, quando de repente o cara com 40 anos de idade, que era o presidente da empresa, falece num crime complicadíssimo, um assassinato. Então foi muito difícil, tivemos que assumir a empresa, eu e o Rômel na época, sob desconfiança, sob uma série de coisas. Então foi complicado. Profissionalmente, eu diria que foi o momento mais difícil que eu passei. Qual foi o ano ainda da morte dele? Foi 1995.